Neste momento queremos pedir a todos que vamos ficar de joelho para falar com Deus. Querido Pai que estás nos céus, também temos a certeza de que Tu estás aqui presente, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedeste com vida e com saúde. Obrigado também, Senhor, por mais uma vez Tu nos trazer aqui a Tua Santa Casa de Oração. Queremos te pedir agora, Senhor, que tudo que for falado aqui, que for cantado, que venha de encontro às nossas necessidades. Acalenta o nosso coração, Senhor, e prepara o nosso espírito para receber a Tua Palavra. Fica com cada um dos Teus filhos, que cada um, Senhor, que veio buscar aqui possa ter um encontro contigo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que hino maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. E quero, em primeiro lugar, me apresentar, porque tem alguns irmãos que me veem, mas não me conhecem. Quantos sabem o meu nome? Não estou dizendo? Então, irmãos, meu nome é Verônica. Estou congregando aqui com vocês desde o dia 24... Do dia... Desculpa, do dia... Na verdade, eu estou congregando a vocês desde novembro de 2012, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico. Mas, que eu me batizei, foi em setembro, agora, no dia 6, eu, meu esposo e minha filha, que estão ali me acompanhando. E, vim da cidade de Lençóis Paulista, onde nasci e vivi, até vim para Curitiba. Frequentei, irmãos, uma igreja evangélica pentecostal por 13 anos. Devido aos problemas da vida, e muitas vezes a gente se sente sozinho, se acha, porque, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Parei de frequentar essa determinada igreja. E, devido ao trabalhar de Deus nas nossas vidas, vim para Curitiba, conheci o Evangelho mais aprofundado através dos estudos da Igreja Adventista. Como os irmãos ouviram, eu vim em 2012, me batizei agora em 2014. Louvo a Deus todos os dias de minha vida, por todos os ensinamentos que os irmãos nos deram, nos apresentaram. A maneira que eles nos apresentaram a Deus, uma maneira gloriosa, que até então eu não conhecia. Então, é isso, irmãos. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar direção referente à palavra dEle nessa noite. Amém? Senhor, em primeiro lugar, peço perdão, Senhor, por minhas falhas, por minhas fraquezas. Peço que a ajuda do Teu Espírito Santo, que eu não venha falar por mim, que eu não venha pensar em que dizer, como dizer, mas que o Teu Espírito Santo, que conhece a cada um, o deitar e o levantar de cada pessoa, o caminhar de cada ouvinte, Pai, as necessidades de cada um, que eu seja apenas um instrumento do Senhor nesta noite, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, e que cada palavra dita nessa noite possa, Senhor, servir para alguém que está ouvindo, que seja para edificação, para mudança de vida, que seja para agradecimento. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que o que veio do Senhor é o melhor para cada um de nós. É o meu pedido, em nome do Senhor Jesus, e meu agradecimento. Peço que os irmãos, com toda reverência, abram a Bíblia em Salmos de número 4. Amém? Quantos de vocês, de maneira devota, acreditam que Deus é o nosso refúgio? Quantos de vocês acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja de milagres? Amém? O Salmos 4 diz assim, Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia, Me deste, me tens aliviado, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor que ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no vosso travesseiro o coração e sossegai. Ofereci sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Como eu disse no início, o tema da mensagem de hoje, Deus é o nosso refúgio, né? A gente vê aqui, irmãos, o clamor de Davi. No primeiro versículo, os irmãos veem ali Davi pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Mas, à frente da palavra, os irmãos vão entender o motivo de eu estar citando os salmos de Davi, os clamores de Davi, os pedidos de socorro a Deus que Davi fazia. O Senhor, Ele ouve quando clamamos a Ele. É isso que o salmos aqui nos apresenta. Independentemente de classe social, independentemente de problema, independentemente de qualquer lugar que você esteja, Deus, Ele ouve você aonde você estiver. O segredo é a gente confiar em Deus. Confiar em Deus. Temos total alegria ao lado de Deus. E longe do Senhor, a gente vê os problemas bem mais pesados do que eles já são. Diz aqui, ó, o Salmos 3. Sabei, porém, no versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi dizia que ele clamava, mas ele tinha certeza que o Senhor iria o ouvir. Ele confiava piamente no Senhor. E a ponto de ele dizer que em paz me deito e logo me pego no sono. Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi, ele fala de como ele encarou o fardo da depressão, que é o que eu quero focar para vocês nessa noite. Quando eu perguntei para vocês se vocês acreditam que a igreja Adventista é uma igreja de milagres, porque eu posso dizer, né, que o Senhor, Ele fez um grande milagre em minha vida. Eu falo com conhecimento de causa, porque, como eu disse, muitos dos irmãos só me conhecem. Mas, como eu havia dito, eu frequentei uma outra determinação, denominação evangélica por 13 anos, porém, eu não tinha uma libertação. Eu tinha uma depressão profunda. Hoje os irmãos me veem aqui bem, mas muitos irmãos não conheciam o meu passado. Muitos irmãos talvez conhecem a depressão de ouvir falar no rádio, na TV, ou de um vizinho, ou de um amigo, ou de alguém que diz que o pai ou a mãe está com depressão. Mas eu quero falar com os irmãos, como eu acabei de dizer, com conhecimento de causa. Quando abrimos o coração a Deus, começamos a conhecer a verdade sobre nós mesmos. E é uma abordagem psicoterapêutica que Deus faz conosco. Nos estudos, quando os irmãos começaram a apresentar a palavra, eu comecei a entender o amor de Deus, eu comecei a olhar pra mim, toda vez que eu dobrava o meu joelho, eu falava, Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, porque eu sou tão fraca, né? Por que eu estou nesse estado, nessa depressão? E eu comecei a entender que eu não sou fraca. Por que eu estava dizendo que eu era fraca? Qual o motivo pra eu dizer que eu era fraca? Qual o motivo pra eu ficar tomando remédios? Embora isso não seja errada, devemos sim fazer um tratamento, né? Porque a psicologia, ela ajuda, mas o que traz alegria, o que determina mesmo o resultado final é a presença de Deus, né? E eu digo pros irmãos que a partir dos momentos, que a partir de 2012, quando eu comecei a fazer o estudo da palavra de Deus, participando do pequeno grupo, indo na casa da Cida, na casa da Sueli, ouvindo a Novo Tempo, vindo pros cultos, vendo a alegria dos irmãos, tudo mudou na minha vida, tudo mudou. Então é por isso que eu aproveitei a oportunidade de hoje pra exaltar o nome de Deus com o meu testemunho. Assim como o Davi clamava, eu clamei muitas das noites. Esses salmos eu li muitas vezes, muitas vezes. E por que eu digo que Deus ouve a oração? Além, irmão, do Senhor ter me curado da depressão, porque, como diz, até peguei um esboço aqui sobre o doutor Drauzio Varela, que diz que no mundo, em média, são 350 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. E depressão, irmãos, não é frescura, é doença. É doença psíquica, é doença espiritual. Porque, irmão, quando Deus está com a gente, Deus é maior do que tudo. Então a gente consegue superar. A depressão é diferente de tristeza. Tristeza todos nós temos. Há momentos de tristeza. Só que a pessoa normal, qualquer coisa que acontece de alegria, ela já esquece que ela estava triste. A depressão, não. Nada te dá sentido. Nada. Você olha pros teus filhos, as coisas mais preciosas da sua vida, é como se você não estivesse vendo nada. Você olha pra tua casa, por mais bela, por mais tudo que fosse, não significa nada. Eu quero expressar aqui pros irmãos essa entrevista do doutor Drauzio Varela. Esse artigo, irmão, está no site, tá? Ele entrevistando o doutor Ricardo Moreno, que é um médico psiquiátrico e professor do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Ele diz, irmãos, que cerca de 18% das pessoas vão apresentar depressão em algum período da vida, tá? E outro tema que ele falou aqui, que realmente é depressão, é também uma doença recorrente. Quem já teve um episódio na vida, apresenta cerca de 50% de possibilidade de tê-lo novamente. Quem teve dois episódios, tem a possibilidade de ter 70%, novamente, o estado de depressão. No caso de três quadros bem caracterizados, aquela depressão bem forte, é 90% de chance da pessoa ter depressão e não se levantar. Mas se levanta, porque eu estou aqui. Os irmãos falam assim, mas que depressão era tua? O suicídio tem 3 e 3 e eles não precisam ter dor de mim, que hoje eu estou curada pra glória de Deus. Eu digo pros irmãos, porque, irmãos, imagine você, eu tinha 27 anos, tentar tirar a vida, pra que isso? Porque, irmãos, o inimigo das nossas vidas, ele que quer tirar as nossas vidas, tampar as nossas vistas, é como se tivesse uma nuvem cinzenta em volta da gente, nada faz sentido. Mas Davi diz aqui, ele cramava, o Senhor ouve. E a partir do momento que eu conheci a palavra dessa maneira mais ampla, né, tudo na minha vida melhorou. Tudo melhorou para a glória de Deus. É por isso que eu digo que a igreja Adventista realmente é uma igreja de milagres. Tem um tema, irmãos, que eu vou ser bem breve, por causa do horário, da nossa irmã Ellen White. Obrigada. Que eu gostaria de passar para os irmãos. Alguém lê pra mim, Felipenses 4, versículo 8, em alta voz, por gentileza? A irmã Ellen White, escritora americana, também profetiza que todos os irmãos aqui, creio eu, que já conheça, cujo ministério foi fundamental para a fundação do movimento Adventista, que hoje forma a Igreja Adventista do sétimo dia, diz no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 31. Ela diz assim, Nem por um momento temos que aceitar as tentações de Satanás como estado em harmonia com o nosso espírito. O inimigo, ele tenta nos cegar, dizendo que é melhor assim fugir das pessoas, se esconder, isso apaziga, isso dá segurança, mas Deus é o nosso refúgio. Somente do lado de Deus é que realmente estamos seguros. Ela continua dizendo, Fujamos delas como o faríamos do próprio adversário. A obra de Satanás é desalentar a pessoa. A de Cristo é inspirar fé e esperança ao coração. Satanás procura transtornar nossa confiança. Diz-nos que nossas esperanças aceitam em falsas promessas e não na segura, imutável palavra daquele que não pode mentir. Amém? Irmãos, eu digo isso porque o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma maneira maravilhosa. Eu tive, devido à depressão, eu tive um casamento de 13 anos, onde houve a separação, fiquei por dois anos cuidando dos meus dois filhos, parei os meus estudos. Eu tinha uma vida totalmente infeliz em todos os sentidos, estava longe de Deus. O pouco que eu conhecia ainda, eu me distanciei do Senhor. E o que o Senhor fez na minha vida? A partir do momento que eu conheci o Senhor de uma maneira mais ampla, como eu acabei de dizer, o Senhor foi me dando alegria de viver, o Senhor foi me dando segurança, o Senhor foi me mostrando, eu pude ver em pessoas o brilho do Senhor, como a irmã é tão feliz, como consegue escolher um hino tão lindo para louvar. Eu comecei, sabe, olhar. O Senhor tirou aquela nuvem cinza da minha vida. Voltei aos meus estudos, corri para o supletivo, terminei o ensino médio, estou no terceiro ano fazendo faculdade, cursando administração de empresas, estou fazendo curso de bacharel, para a glória de Deus. Aprendi sobre os dízimos e as ofertas. Quando eu vim para cá, entrei em uma empresa e ganhava um X. A partir do momento que eu comecei a devolver e não dar como antes eu imaginava que fosse, o Senhor me abençoou, prosperou, conseguiu um serviço melhor, que eu passei a ganhar duas vezes e meia a mais do que eu ganhava antes. Em tudo o Senhor tem me abençoado. E o mais importante de tudo isso não é só as bênçãos materiais que também são importantes, é a paz de espírito. É aquela sensação, não, não virei perfeita, sou uma pessoa comum como qualquer uma outra. Mas aquela confiança em Deus, sabe, que assim, não tem lugar para depressão. Aquela vontade de morrer, não tem mais. O Senhor não gosta nem de dormir muito, falar bem a verdade para os irmãos. Até eu chamo meu esposo às vezes cedo, ele fala, dorme. Eu falo, eu não quero dormir, já está bom. Então, fala assim, é uma alegria, irmão, que é só Deus que pode fazer. Mas, Verônica, nos fale um pouco mais do teu caso, de causa vivida. Irmãos, imagine uma pessoa que é extremamente caprichosa, gosta de tudo em ordem e, de repente, ficar três dias sem tomar banho, tentar o suicídio. Imagine vocês da pessoa não sentir vontade de comer, não sorrir e os medicamentos te deixam inchada. Porque, como eu disse, a terapia é importante, mas com a ajuda de Deus, você tem que estar alimentado espiritualmente. Então, irmãos, eu falo para os irmãos que valorizem a Igreja Adventista, o projeto da Igreja Adventista, não só por paredes ou por nome, mas pelo trabalho. Nós, irmãos, eu e minha esposa, às vezes comentamos em casa, poucos, por todas as igrejas que andamos, é poucos irmãos que dedicam tanto a fazer a vontade de Deus, a abreviar a volta de Jesus, como os irmãos Adventistas fazem. Então, a escola sabatina é uma bênção. Os pequenos grupos é uma bênção. Eu, Claudinei, Sara, somos frutos disso. Sueli, as filhas da Sueli. Então, irmãos, acho que isso não tem preço. E além de vocês estão ganhando almas para o reino de Deus, vocês estão ajudando pessoas a serem curadas, que é o meu caso. Hoje eu vivo com alegria, eu louvo a Deus, eu uso alto o nome do Senhor, eu tenho vontade de falar de Jesus para todo mundo. Então, tudo com ordem e condescência. Mas louvando e exaltando o nome de Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos falar um pouquinho mais sobre Davi, nos Salmos de número 42, o versículo de número 5. Diz assim, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Então, irmãos, quando você está num quadro depressivo, você não tem esperança. Você se acha que você é capaz de fazer algo para você mesmo. Só que os seus pensamentos são todos negativos, como eu acabei de citar a passagem da nossa irmã Ellen White, Felipe Penças, que o irmão leu ali para nós. Nós, por nós mesmos, nós só pensamos coisas ruins. Já é a tendência do ser humano pensar que tudo vai dar errado. Você está pensando, sofrendo por coisas que não aconteceu, que não tem nem possibilidade, não tem nem probabilidade de acontecer. Então, a tua mente fica ocupada com muitas coisas ruins. E a partir do momento que você se depara com o amor de Deus, com o cuidado de Deus, se você vê na Bíblia pessoas como nós, pessoas comuns como nós, você consegue, assim, não dá tempo de pensar em coisas ruins. Não tem espaço na tua mente para pensar em coisas ruins, coisas que desagradam a Deus. Nós somos todos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém. Também não somos piores do que ninguém. E diante de Deus, somos todos iguais, independentemente de sapato, de roupa, de carro, somos iguais. Então, a mente saudável, ela consegue ver conforme a vontade de Deus, conforme o olhar de Cristo, né? E isso automaticamente te transforma, mas transforma outras pessoas que estão ao teu lado. Porque o trabalhar de Deus não é fazer só por você. Ele o ama, mas o trabalhar de Deus é fazer pela tua família, pelo teu vizinho, pelo teu amigo no trabalho. Porque Deus, ele te vê em todos os lugares que você esteja, em todos os lugares que nós estejamos. E nós não devemos ser servos de Deus somente aqui. Nós devemos ser servos de Deus principalmente dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Como eu disse, erramos. Mas imediatamente já temos, assim, a presença do Espírito Santo que nos dá aquele chacoalhãozinho pra gente. Pô, somos servos de Deus. Nós devemos, em tudo, irmãos, lembrar no Senhor, em tudo louvar o nome do Senhor, porque é maravilhoso. Como o Júnior disse pra nós, tivemos uma tarde abençoada, com bastante sol. A hora que o Júnior disse isso, eu falei, realmente, hoje eu vivo um dia de sol. Porque quando você tá num estado depressivo, sofrendo, você clama, você chora, você se desespera, mas assim, ao mesmo tempo você não acredita que Deus existe, que Deus é capaz. É algo banal, é algo vão. É por isso que a pessoa, num quadro depressivo, onde ela não se trata, onde ela não procura um especialista, onde ela não procura a ajuda de Deus, a tendência é sempre piorar, 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 porque tudo que ela imagina que vai ser bom, vai levá-la pro buraco. Porque, como eu disse, automaticamente só pensa coisas negativas, coisas ruins. E a partir do momento que você se depara com a maravilha da palavra de Deus, você só começa a ver vitórias. Problemas? Isso é normal, isso é comum, mas o fardo, ele fica leve. Ele fica, é tranquilo. Se der certo, amém. Se não der certo, amém. Porque a nossa esperança é o céu, é estar com Cristo. E, irmãos, essa palavra que eu gostaria de transmitir para os irmãos nessa noite. Davi, ele sofreu, ele gemia ao ponto dos seus músculos doerem. Isso acontece num quadro depressivo, dói todo o corpo, você não tem vontade de fazer nada. E quando você tá ao lado de Cristo, tudo muda, tudo se transforma. Era essa a mensagem que eu tinha que passar para os irmãos nessa noite. Irmãos, para agradecer o Senhor, oremos. Senhor, obrigada por esse momento tão especial, por essa honra concedida a mim, de poder transmitir, Senhor, um pouco mais do que o Senhor é capaz de fazer na vida de pessoas tão comuns como nós. Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de poder louvar e agradecer ao Teu nome e transmitir, Senhor, os Teus feitos em minha vida. Peço, Senhor, em favor de cada um dos irmãos que aqui se encontram, que o Senhor esteja com eles em seus lares, nos seus trabalhos, nos ajudando, Senhor, enviando o Teu Espírito Santo, Pai, para guiá-los em tudo aquilo que eles forem fazer em suas vidas. Peço, Senhor, que o Senhor conceda alegria na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Peço a Deus que o Senhor fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com eles. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com eles.